Música Gente, no nosso programa desta semana a gente recebe a doutora Cristiana Zolini do Empório do Sabor. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Thiago. Tanta joia. Bom, vamos falar um pouquinho da como é o formato que você entrega a refeição do Empório do Sabor. Porque as pessoas têm ainda, as pessoas me perguntam, Thiago, mas é só o almoço? É só a janta? Não. Você tem os dois formatos, que é o jantar e o almoço. Só que eles vêm em embalagens diferentes. Na verdade, é um pouquinho diferente. Vamos explicar para o pessoal. Um pouquinho. É que o conceito daquilo que as pessoas até me encontram na rua e falam, Cris, já sei com o almoço e o café também tem que ser de arreio. Mas, enfim. Como a caloria do almoço é um pouquinho maior, lógico que é a caloria personalizada para a pessoa, mas ela pode ser um pouco maior. Então, a bandeja, ela não é maior em tamanho, mas em divisórias. Então, a gente tem mais variedade de pratos. No jantar, caloria um pouco menor, menos variedade de pratos. Por quê? Uma quantidade à noite de salada muito maior, né? Maior para a porção. E um pouco menos de volume de comida e menos de variedade, né? Para fazer uma caloria um pouquinho menor. Então, normalmente, um prato único à noite, mais salada. Ou um prato principal, uma guarnição e uma salada. E, na hora do almoço, uma bandeja com quatro divisórias e a salada à parte. À parte. Mais a salada. Mais a salada. Uma coisa que eu quero reforçar, para você que está assistindo agora, e às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu já assisti o programa, já sei que eles fazem comida balanceada, comida saudável. E o interessante é que o Emporio do Sabor faz essa comida para você que quer se manter saudável, mas também pensando nos profissionais que não têm tempo para ir num restaurante, porque trabalham no escritório de advocacia, tem muita coisa para fazer, acaba perdendo o almoço. Ou o médico que saiu do plantão e não conseguiu jantar. É feito também para esses profissionais. Claro. O intuito da cozinha é comodidade. Além de tudo que você falou, né, Tiago? Que é a alimentação balanceada, saudável, emagrecer, pressão alta, que a gente já falou no outro programa. Além de tudo isso, é oferecer facilidade e comodidade. Então, quantos não moram sozinhos e que não tem uma funcionária em casa preparando a comida e quer comer uma comida com baixa quantidade de óleo, cuidar da saúde, cuidar do colesterol, ou simplesmente quer comer uma comida saudável? Vai entregar naquele local para você. É oferecer conforto. Tanto que uma coisa que eu sempre prezo na cozinha, e se os meus clientes que estão me vendo isso não acontecer, é para que a entrega seja pontual, né? A entrega precisa ser pontual, porque eu sei que aquela pessoa, naquele horário, já está esperando o almoço ou a janta, né? Sim. Uma coisa também que as pessoas falam, nossa, Cris, a janta é tão cedo. A janta é cedo por um simples motivo, que se fisiologicamente a comida é metabolizada num horário mais cedo no teu corpo, que é para você não ganhar peso, a cozinha vai entregar o jantar no horário que deve ser servido. Claro. Agora, lógico que se você não tem tempo para comer às oito da noite, às seis da tarde, que é a hora do jantar e vai comer oito horas da noite, a bandejinha vai estar boa para esquentar tudo. Coloca no micro-ondas, ela vai no micro-ondas, sem problema nenhum, né, Cris? Mas nutricionalmente é melhor que a gente jante mais cedo. Então é por isso que a comida chega cedo, para que a gente faça uma alimentação totalmente equilibrada. E regrada, né? Exatamente, porque a comida é importante, a gente sabe que é, mas tem muitas reações químicas e bioquímicas no nosso corpo, que são hormonais e que a gente tem que favorecer isso. Entendi. Quais são os horários ideais para cada refeição? Vamos pontuar aqui para o pessoal. Tá, além de que, você já sabe que comer de três em três horas, então é sempre assim, se você tomar um café às oito, entre onze horas tem que estar fazendo um lanchinho. Dez e onze tem que estar comendo alguma coisa. Tem que estar comendo alguma coisa. A gente fala de comer de três em três horas, mas às vezes de duas em duas horas, dependendo do teu horário, também resolve, né? E isso vai muito da indicação da nutricionista, nutricionista. O que não pode, o cliente de casa tem que saber, porque às vezes ele não tem um profissional, é que não pode passar de três horas. Entendi. Porque daí o organismo já produziu o que precisa. Exatamente. Já está retendo caloria, já está produzindo glicose, isso daí é ruim para quem quer perder peso. Entendi. Agora, às oito, daí comeu, tomou café oito horas. Então, entre dez e onze horas tem que estar fazendo um pequeno lanche. Certo. Uma fruta. Pode ser, uma fruta. Pode ser, tá. Meio dia está fazendo o seu almoço. Entre meio dia e meio dia e meia, mas olha, no máximo uma hora. Se bem que ainda uma hora da tarde, ainda você tem uma atividade hormonal intensa, pode almoçar. Desde que você saiba contar que três horas depois você tem que estar comendo. Comendo. Então, três e meia da tarde já tem que... Exatamente. Entre três e meia e quatro horas, dependendo se você comeu a uma, dá para esperar até as quatro. Tá. Se for meio dia, tem que ser três horas, né? Certo. E jantar às seis. Por quê? Três horas, a gente já começa com a queda de hormônio. Dezoito horas já é o pico da queda. Já está assim, baixinho. Baixinho. Porque o nosso corpo está se preparando para repousar. Tudo bem que às vezes você não vai dormir, estuda, está trabalhando. Mas o organismo não entende o que você está fazendo. Não. É uma coisa interessante do corpo, né? Vamos lembrar lá atrás dos nossos avós. Eles jantavam super cedo. Claro. É como a gente fala, às vezes vinha dormir com as galinhas. Não é? Sete horas da noite, oito horas da noite, todo mundo já estava dormindo. Você sabe que os adolescentes, eles têm dormido muito tarde por conta do computador e da internet. E existe um problema de crescimento com isso. Porque eles hoje jantam tarde, dormem tarde, dormem de madrugada. E o hormônio de crescimento é ativado durante a madrugada. E por que para nós o hormônio de crescimento é importante? Porque na nossa situação, o hormônio de crescimento serve para nos emagrecer. Então a gente emagrece, as pessoas dizem, ai, é verdade que essa história de emagrecer dormindo, eu durmo o dia inteiro. Mas não é dormir. E eu só engordo. É dormir à noite. E inclusive o hormônio de crescimento tem uma particularidade, ele é só ativado no escuro. Então você não pode ter luz do poste entrando na sua casa, não pode dormir com a TV ligada, não pode ter a luz do celular. Tem que estar no breu escuro. Aí sim ele é ativado. Olha só. Interessante, você vê? Olha, tá vendo? Informação para vocês também, diferente, né Cris? Com isso, alimentação balanceada, sem gordura, a gente trabalha com a fisiologia do corpo. Não tem como não dar certo esse emagrecimento. Você estava falando agora das pessoas que ficam no computador e tudo mais. E a alimentação também influencia nas pessoas que estão estudando. Nossa, e muito rendimento. O rendimento dos estudos, essa questão do hormônio, influencia demais, Tiago. Quanto mais regradinha for a alimentação deles e eles regrados com os horários, eles conseguem ter um maior rendimento de memorização. E o que é bacana é que quando eles precisam desse rendimento, estão na época de vestibular, a gente consegue até colocar alguns nutrientes na alimentação que ativam a memória e que ajudam eles a melhorar a concentração, a memorização. Olha que legal. Isso é super bacana. Olha, é um assunto para um próximo programa, um assunto para a gente debater mais. Podemos falar mais sobre isso, porque agora está todo mundo fervilhando, o vestibular está super concorrido, então ganha quem chegar primeiro, né? Verdade. Bom, gente, mais dicas para vocês do Empório do Sabor aqui no nosso programa. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, qualquer informação que você precise, só ligar para vocês, né, Cris? No 30 38 50 60. O pessoal está lá para te atender com o maior carinho. Como eu falei agora, passar todas as informações, bandejos, horários, valores, tudo isso é para você com muito carinho. Tenho certeza que você vai comprar uma alimentação saudável e, consequentemente, o corpo também agradece e tem uma reação também super bacana. Cris, muito obrigado e até a próxima vez. Obrigada a você.